Estamos em mais um ano aí aguardando a confirmação de qual será o COD do ano. Tudo aponta para um novo MW, mas até o momento nenhuma confirmação por parte da empresa. O primeiro COD foi lançado em 2003, aquele primeiro COD lá que a gente jogava no PS2. A franquia teve seus altos e baixos, como todo mundo já sabe. Mas vamos ver aqui quais são os 5 jogos mais vendidos da franquia, mais bem sucedidos aí em quesito de vendas. Bom, apesar do COD não ser mais o mesmo lá de 2010, 2011, que vendia pra caramba, era um sucesso em todo lugar. Ainda tem sua grande fama aí e sempre que é lançado vende muito logo no seu lançamento. Bom pessoal, deixa o like para fortalecer aí no vídeo. Se inscreve no canal se for novo, né? Confira outros vídeos aí. Seja muito bem-vindo você que é novo e está chegando aqui por esse vídeo, beleza? Então vamos lá checar quais são os 5 CODs mais vendidos da história. Bom, em quinto lugar vem o Call of Duty Black Ops 3, que foi lançado em 2015 com 26.7 milhões de unidades vendidas. Apesar do COD Bell 3 ter sido lançado dois anos depois do lançamento da nova geração, no caso da geração aí do Playstation 4, Xbox One e tal, ele também foi lançado pra Playstation 3 e Xbox 360. Obviamente que uma versão muito básica, cara. Inclusive eu não tinha o PS4 ainda na época e peguei o jogo pro PS3 e o jogo era todo capado, cara. Inclusive a versão original do jogo era toda travada. Você entrava no lugar de mudar a classe ali e o jogo travava, você tinha que desligar seu videogame na tomada, mano. Porque o bagulho nem saía do jogo, mas saía. Não tinha campanha também no PS3, mas no Playstation 4 e essa geração ele lançou todo fininho, bonitinho. Apesar de não ter sido um COD do meu gosto, muita gente curtiu e provavelmente muita gente joga até hoje. Em quarto lugar, Call of Duty Ghosts de 2013 com 28.8 milhões de unidades vendidas. Em 2013 foi o ano que lançou essa geração que a gente tá atualmente, no momento. E primeiramente ele foi lançado pra Playstation 3 e Xbox 360 na época. Então todo mundo que queria ver o COD do ano acabou comprando pra essa antiga geração. E depois lançou pra nova geração, né, que no caso é essa. E aí quem tinha curtido o jogo queria ver de novo como tava na nova geração, acabou comprando de novo. Apesar de ser um COD que nem todo mundo curte tanto, foi um COD que eu joguei muito, cara. Eu curti pra caramba e na minha opinião ele é muito injustiçado porque ele teve uma queda, né, obviamente de qualidade. Depois do BO2, foi um jogo sensacional. Ele foi apenas o primeiro, a primeira parte da decadência aí da franquia. Então na minha opinião ele é muito underrated e eu curto pra caramba um COD Ghosts, véi. Em terceiro lugar, COD Black Ops 2 de 2012, com 29.59 milhões de unidades vendidas. Pra muitos esse aí é o melhor COD de todos os tempos, né. Foi o primeiro ali, se eu não me engano, meio futurista, mas era um futurismo bacana até ali de se encontrar no game. Tinha aquelas mecânicas futuristas, mas que não atrapalhavam nada ali dentro do jogo. Como veio no Black Ops 3, na minha opinião, como Double Jump, Wall Ride, essas paradas aí. E obviamente, Black Ops já tinha ganhado a sua fanbase, né, desde o Black Ops 1, que foi um jogo sensacional. Com certeza um dos melhores aí da franquia. E falando dele aqui, Black Ops 1 fica em segundo lugar, um jogo de 2010, com 30.4 milhões de unidades vendidas. Lançado somente aí pra antiga geração, né, foi um dos CODs mais bem sucedidos aí. Foi um COD de extrema importância aí pro desenvolvimento da franquia. E que lançou na sua época de ouro, né, 2010 ali, 2010 e 2011 foram aonde chegou ao máximo de fama, de sucesso aí que a franquia já alcançou. Bom, com 30.4 milhões de unidades vendidas, não sei se eu já falei aí, o jogo é sensacional. Que iniciou aí toda essa força que o Black Ops tem dentro da franquia Call of Duty. Bom, acho que não é surpresa pra ninguém anunciar que o COD MW3 é o mais vendido de todos. Na verdade, o Black Ops 1 não vendeu tanto menos que o MW3, não. Bom, o MW3 é de 2011 e vendeu 30.7 milhões de unidades aí. Logo no anúncio, né, do MW3, todo mundo já se impressionava ali com a sua beleza gráfica e tudo mais. Mas apesar de ter sido diferente, o MW3 não tinha sido completamente feito pelo mesmo estúdio do MW2. Mas seu sucesso foi gigante, né, apesar de eu não considerar ele o melhor ou dentre os melhores. Com certeza ele é um grande jogo aí, melhor do que os últimos CODs, com certeza. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like aí, pessoal. Ajuda demais na divulgação. E assista o vídeo aí que tá aí no final, nos cards aí do final aqui do vídeo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui! Fui! Fui!